Não tenho hora pra voltar Eu não sei bem aonde vou Vou ver o dia clarear Tenho prazer em me perder Não tenho hora pra voltar Eu vou perder, eu vou desparar Mais uma noite sem dormir Não tenho hora pra voltar Eu vou beber, eu vou voar Mais uma noite sem dormir Do teu lado Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Não tenho hora pra voltar Eu vou beber, eu vou despar Mais uma noite sem dormir Não tenho hora pra voltar Eu vou beber, eu vou voar Mais uma noite sem dormir Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber E o tom E o que eu fizer Eu vou beber para o mesmo E o róm... Eu vou beber, eu vou beber